Se você deixar o like em 3 segundos e comentar as duas palavras Pokémon Inicial Você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários Então vai galera, posso contar pra ele? Pode! Então galerinha, o desafio do like tá valendo em 3 e 2 E agora com o Chiquinho E 1 Conseguiram galerinha? Então clica aí no botão de gostei Se inscreve no canal e agora fica o vídeo, tá muito legal e muito quieto pra mim Divertido! Rapaziada, beleza? Bom, fiquem, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje galerinha, tamo aqui pra fazer uma batalha de Pokémon especial Basicamente a gente vai ter 2 dias pra se equipar E nessa grande batalha só vai valer poder usar Pokémon especial E também Pokémon da nova atualização do Pixelmon Tá bom, gente? Tá bom, gente? Tá bom, gente? Aí! 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 Pokémon aqui, beleza? Então vamo lá, gente! Vocês começaram com qual Pokémon, mano? O meu é o Grooke O meu é o Grooke Ai, calma Tipo, essa pegada de Galar e tudo mais Eu tô com o Pokémon que combina comigo, tá ligado, mano? Eu quero que você pegue o drip dele, tá ligado, mano? Tipo, ele tá muito da hora, tá ligado? Fala se não combina comigo Ah, não, mano Fala se não combina comigo O Agente Sambon Fala aí! Tem que tocar o óculos escuro agora também Óculos escuro Óculos escuro Trêbo Cada um tem a sua insigna Eu tenho a insigna de água que tá aqui Ó, a gente começou com bastante coisinha, tá ligado? Eu acho que eu tenho que trocar o contrau Eu tenho que trocar o contrau Eu troco o insigna É, porque cada um tá com a insigna do outro A tua é de fogo Eu quero ser de fogo Não, é o meu problema de fogo Vamo fazer só um combinado? Ah Porque assim, mesmo que o nosso inicial Tive sentido, não vai ter tempo de upar Mesmo que ele não chegue no level máximo A gente dá uma upada ele pra equilibrar com os outros pokémons, pode ser? Pra gente usar o inicial, mano, partiu? Então tá, mano, boa sorte Ok, fraco Fraco do Necrosmo Meu Deus, já? Meu Gente, aqui nessa versão a gente vai ter que dar pokekill toda hora Porque, mano, spawn na Pokédex inteira, tá ligado? Olha isso, mano Dá pokekill pra nós, Alfinho É porque o Panaz é o fim, né? O Chiquinho dá, olha Chiquinho É verdade Tá, desbloquei aqui Dá pra não ver? Podem capturar pokémon pelo mapa também, tá bom? Tipo, não fiquem ilimitados Essa Lucky Picks é bom, não? Nossa, Piccarni, que bonitinho Pera, vocês pegaram quantos packs de Lucky? É, um de cada Ah, mas era pra ser dois de cada Você tinha dois, também? Não Pega aí mais um, então, hein, gente Porque era pra ser dois de cada Acho que é o Mecon Ó boa, né? Eu me confondo Ó boa, né? Me confondeu, né? Mano, e essa Pink Lucky Block aqui Vocês estão ligados em que ela Ela vem muito item, né? Nossa, mano Pior que Nossa, mas pode vir coisa boa Vocês querem fazer uma regra, ó Vocês querem fazer que, por exemplo Se vier um pokémon bota A gente pega no Give Ou sem o Give? Hum... O que vocês preferem? Hum... Não sei Pode ser qualquer coisa pra mim Não, na verdade Na verdade, acho que é melhor não ir, mano De verdade Não ir? Só se vier normal? Beleza, então Então tá Beleza GT1 agora Não, a gente teria que gastar uma Master Ball, entendeu, Fih? Que isso não seria muito fácil, não acho? É... Pode crer, pode crer É, vamos fazer isso, então Deixa eu cair Tá de foot zero ou de foot zero, Fih? Não, tá de foot zero, tá de foot zero Que não tem comida, né, mano Ninguém merece cair atrás de comida no pokémon, mano Ah, não merece Nossa, agora é lembrar qual que é o pokémon especial, mano Ah, mano Ah, o que você já capturou aí, Xará? O que você já capturou? Não, relaxa Não é lendário Ah, mas já capturou o pokémon É especial também? Acho que é Acha que é? É Não sei, eu não lembro Vou ver na hora Aí, se eu não lembro que tem especial Vou capturar só por aqui, né Vai que não acho Vai que só vai com o inicial, tá ligado? No rolezinho Mano Nossa, fraco do Shine Fraco do Shine Ah, e aqui parece que é mais difícil de pegar na Ultra Ball Mano, pior que essa versão aqui é mais difícil mesmo, mano Ah, acho que é boss, mano Não sei nem se boss Cara, se você acha difícil de pegar lá na outra versão do Pixelmon Essa versão aqui parece que é mais parecida com os jogos, tá ligado? Ah, acho que eu vou pegar só porque ele é bonitinho Porque ele é bonitinho, é Mas tem especial então, né? Tem, isso tem Com certeza tem, né Eu não lembro se tem esse aqui, mas eu vou pegar Eu, Fim Não consigo pegar o Pokémon Também não Não vai lá Gasta tudo Gasta tudo, tá ligado? Mano, vai lá Aí, peguei, beleza? Gasta tudo Não, vai lá Já foi umas 10 Ultra Ball, mano De graça, assim, tá ligado? Não vai lá Vai lá Não entra mesmo Só gasta Ai, aleluia Meu Deus Ah, vai, eu, Fim Nunca vi Ultra Mega Plus Max Ai, a versão do... Do menuzinho é diferente dessa versão Pode crer, velho O que é esse Ultra Mega Plus Max? É que eu trocou o Ultra Ball Ah Ah Tá louco, mano Da hora, da hora, da hora Entendeu? Da hora Da hora, é Ah, eu não capturo um Pokémon Você pegou um Pokémon? Eu só peguei um também Não vem, não? Ai, veio um TM Vem um TM, é Não vai usar, né? Nossa, veio o Regelec Pena que é boss Ah, que pena Ficou triste Ficou triste com você, Trevor Nossa, eu sou tão triste com... Nossa, quase peguei um lendário na Ultra Ball Mano, imagina eu pegar lendário aqui, mano A gente vai com pouco lendário, né, mano Que meu amigo Mas deve ficar rindo ou não, Fim? Pode, pode, pode Se já é difícil pegar coisa Imagina sem... Imagina lendário, tá ligado? Meu amigo Fraco dos lendários Eu não lembro o último survival que você fez aqui, Fim Que foi difícil Nossa, faz muito tempo E foi difícil, Trevor E foi muito difícil Ah, era aqui que tinha que fazer Tinha que derrotar 50 milhões de fadas, né? Foi difícil 50 milhões de fadas? Foi difícil Eu lembro disso Ainda bem que eu não tava Vamos lá, Fim, Fim, beleza? Life Arby, é Não vale usar, não, Fim? Não vale usar, só se eu puder usar Fazer um pouquinho Só se eu pegar É, só se eu pegar, hein, vale Vou usar sem ovo saber, hein? Vou guardar esse ovo aqui que eu não tô afim, não Ah, nossa Nossa, que... Nossa, ai, não Esse tem especial Eu sei Eu vou ter que pegar isso, mano Nossa Nossa, eu nunca vou pegar isso Deixa quieto, mano Você vai pegar algum lendário, gente? Não Nossa, eu nunca vou pegar isso Nossa, mas na outra bola O lendário não vai ficar nunca Não, nunca mesmo Já desisto Não, é que veio um mesplit Pra mim, mano Ah, com boa sorte Você era mítico ainda? Não, nem eu vou pegar Ai, deixa aí Ah, segundo lugar, ué Se for da boca aqui Me avisa que eu entro em batalha aqui Por que tem batalha aqui, hein? Então tá pegando o Pokémon É isso, né? Eu tô mesmo Nossa, tem o Pokémon a nível 50 já Beleza Beleza O Pokémon que eu ia pegar aqui é nível 36 36, é Nível mais alto, beleza Olha uma enxada de diamante Esse aqui tem, esse aqui tem Não Vem com esse aqui tem Aí, peguei Ah, é aqui que os caras tão pegando Que tão quietinho Ah, pessoal, é Esse aqui tem E é legal Não fala que a gente é quieto O fim não fala Ah, os senhores quietos Esse aqui tem E esse daqui É legal Ah, esse daqui tem Na evolução dele Qual, né, Triângulo? Qual? Não vou falar que eu sou o senhor quieto Mas é mesmo Senhor quietos Eu já ouvi Seu senhor quietos Vocês tem quantos pokémon já, galerinha? Quatro Eu também tenho quatro Ah, mas eu desiste Eu não vou pegar esse nunca Mas eu peguei sem querer, mano E eu não vou falar com que pokémon eu peguei sem querer Senão vai rir Mas você é bom? Não vou falar Usou o valor de dia, mano Beleza? Tá Pera, você usou o MasterBall sem querer? Você deu o misclic no MasterBall? Talvez Não vou Não vou falar Vai, fala, fala, fala Não vou Não vou Fala, fala, fala Não vou Vai ficar mistério agora Fala, fala, fala Fala, fala Fala Já tá rindo Não, prometo A gente promete não te suar Não vou Prometo, prometo, prometo não te suar Prometo Não vou falar Prometo, prometo não te suar Prometo, prometo não te suar Prometo, prometo não te suar Um dia vocês descobrem Um dia vocês descobrem Não, prometo não te suar Ah, não, Trampi Bora mandar um raiz, mano Não Fala aí Fala aí Vou usar raid Que tá aqui do lado Pé, raid Fala aí Fala aí Raiz, que? Ah, mano Ah, corte Fala aí Cortei, falei, Trampi Ah, não Não cortou nada Não cortou nada Cortou sim Nossa, eu caí Não, eu cortei Ah, não Mano Ela vai me cair Cortei Fala aí, Trevor Eu não vou falar Eu caí no Eu caí no Cortei É, cortei, né É, cortei Fala aí Agora vai Agora vai falar Eu caí Nesse curtir Ah, mano Foi quase Quase Foi quase Foi quase, mano Ele é esperteiro Ele me conhece Eu não conheço Nossa, eu caí No curtir Curtei Fala aí Curtei Fala aí Curtei Não, é que ele cortou Ele cortou Agora eu cortei, Trampi Pode falar, mano Vai Eu vou falar Eu vou ver Eu vou ver No status do servidor Não vai Eu nunca vou mostrar Esse pokémon, mano Ele tem espécie, pelo menos? Não Fala, fala Foi muito no misclick, mano Fala, fala A gente não vai te zoar, eu prometo Eu prometo que eu não te zoou Ah, não Fala, fala A gente promete, a gente promete Vai, fala, por favor Vai, fala, eu prometo Eu prometo Ó, eu vou Vem quietinho, vai Pode falar, vai Vem quietinho Vai, pode falar, vai Eu não vou te dar Não vou falar Ai, que problema Quantos pokémons você já tem? Eu tenho 5 Aí, eu vou E você? Ah, eu tenho Deixa eu ver Deixa eu dar barra PC Mas fala aí Um, dois, três Quatro, cinco Seis Seis, é E qual o pokémon da pokebola? Nossa, eu vou Calar com o Trevor, mano Ah, eu não lembro se esse pokémon tem special ou não Você vai ficar perguntando até amanhã, né? Fala logo, Trevor Characu Ah, mano, eu vou usar nisso aqui, mas Com curiosidade, né? Não, cortei Agora falei, né? Cortei, cortei, tá Ah, foi muito quase aquela hora Eu achei que Eu caí no corte, mano Ah, eu acho que esse aqui tem especial Pera, vou pegar Eu acho que esse aqui tem Cortou, cortou, né? Não vou falar Olha lá, a moto falando Pelo menos ele era shine, tá ligado Ah, shine, é Qual que era, mano? Fala Characu A gente vai sonhar com isso, mano Eu acho que era um Eu acho que era um pokémonzinho assim, sabe? Um palhacinho assim Não era, não era, não era Era, então Tem a cara de que era, mano Eu quero dizer que era, né? Até você falava Dá a dica, dá a dica Dá a dica aí, vai, vai Dá a dica aí, vai Dá a dica aí, vai Primeira letra, primeira letra, primeira letra Dá a dica aí, vai Primeira letra, vai S Só vou falar isso e pronto S? Aham Nossa, mano, mas aí ficou difícil Sabo, não Nossa, Sabo foi longe, hein S, mano Que que tem com o S? Tipo S, Sighter? Não vou falar Slighter Vocês vão adivinhar agora Mano, eu e o Xeray, a gente promete que a gente não dendoco Convenceu o Tremor Enquanto tava lagado o servidor, né Xeray? Ah, mano Quando vem um pokémon mó da hora, ele vem nenhum dois Ah, vem cá Ah, essa é a cara que é a minha cara, né, mano O que? Vocês conseguiram algum lendário até agora? Não Eu consegui Eu consegui Mano Mano Vem cá Vocês não me comentaram o bom que eu peguei Agora eu cortei o vídeo, fala pra nós aí, mano S, mano Galera, que eu vejo a imagem De pokémon, que eu vejo a minha cara que tirou com o S Que ele não quer falar com o Master Ball, mano Fala aí, fala aí, fala aí Pokémon, mano, juro A minha cabeça só tá pensando nisso agora, tá ligado, mano Eu tenho os ovos com o Arbani, Sighter, Sizer Sei lá, mano Sei lá, mano Ah, eu quase fiz a mesma coisa É um Shedinja É? Não Tem certeza? Certeza 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 Se pegar dois likes, você fala Não O meu não será? Uh, peguei mais dois pro Shimon Beleza Se pegar um like, você fala O meu Ah, vai Vou gastar, Master Ball Vai, é? Ah, mano Gastei Nossa, agora tem qualidade de fruta, mano Olha que veio ruim a fruta Qualidade de fruta? Virou Akuma no Mi? O cara tá no mercado comprando fruta, mano Tá podre a fruta, tá ligado? Caraca Pior que ela realmente tava podre, eu vi Ah, não Ah O pior é que evolui no nosso inicial, né? Hã? Tem que evoluir no nosso inicial, né? É, vai aí dois anos Se você não conseguir... Próximo episódio eu evoluo Você upa ele depois, tá ligado? Próximo episódio eu evoluo, eu acho Próximo episódio Próximo episódio Olha, se você falar, eu evoluo pra você, tá ligado? Mas já tá rabuzinho O melhor eu nunca vou falar, mano Os caras vão me zoar pro resto da vida, tá ligado? Ah, mano Eu conheço as figuras Eu quero pegar o Farin e suar, mano Eu conheço as figuras aí, mano Eu e o Xará te zoar? A gente nunca vai te zoar, Xará, fala aí Sim, dois figurão aí, mano Mano, em que momento da sua vida Eu e o Xará te zoar Ó, tá na hora de vir torre Vamos ver as torres que vai vir Ah, que foi? Esse tem especial, que eu sei Ah, é Oscar É Oscar Que bom, Xará Bom, depois de um dia, gente Que foi? Vou entrar na tua conta, né, filho? Pra ver Eu vou entrar na conta do Trevor, mano Aí eu vou É verdade Capture aí, Capture aí, Capture aí Ah, ele pegou um Kaiogre, mano Ah, no... Fraco do Kaiogre Ah, olha esse cara Tá, já pegou o Kaiogre Já dele é outro Kaiogre Se você falar, mano Não... Então não fala, então não fala, não Não fala, então Ô, louco Tu não quer saber tanto assim, não? Não, prefiro meu Kaiogre isso aqui Ô, louco Eu acho que achei que você ainda não era parça, mano Não, eu tenho um louco agora Quem foi aí que falou no templo, mano? Hã? Eu Quem foi aí que falou no templo, mano? Não fui eu não Apaca o Trevor, mano Vou dar um pouco de frente pra mim Eu não tenho picareta pra sair daqui, mano Gente, eu vou pôr na boca aqui, pode? Pode Pode Pelo amor VEM POKEMON LENDÁRIO! Desculpa Difícil, né? Só vai vir O Trevor... Se falar, hein Diamante! Bonito! Bonito! Bonito, né? O que é que é esse diamante aí? O que é que você vai fazer com esse diamante? Vai derrotar a gente com espada? É, boa ideia, cara Não, mas não pode Só se falar, né? É, já tá ligado, né? Mas agora falou, né? Os caras vai caricar o dia inteiro nisso É, já tá ligado quando o vídeo sair, mano, a galera Mas agora... Vai ter até no meu canal, comentário Mas agora... Vai ter até no meu canal, comentário Mas qual era o Pokémon 3? Mas agora... Já vai virar uma temporada da minha vida Vai virar uma temporada já, mano Mas agora falou, né? Aí, vai virar uma temporada, mano Nossa Senhora Só acaba quando o Dr. Fala 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 Vai virar uma temporada da minha vida isso aí Agora falou, né? Com direito a filler ainda, mano Direito a filler Muito bom, mano Muito bom no Dr. Fala Muito bom, é? Fica da porta Sai, zumbi! Tá dificuldade zero mesmo? Tá, agora tá Deve tá, né? Tá, né? Se o Alfinho fez certo O Alfinho Tá dificuldade zero, Alfinho? Eu tô... Eu tô... Por que já tá na cozinha, mano? Tem coisa na minha porta, mano O Carrum Ah, mano, o Pokémon que eu não quero é o Capturo, né? Qual o Pokémon que você não quer, Dr? Ah, capturei um Kabuto aqui sem querer, mano E qual que é o Pokémon da Master Ball? Não, eu não vou falar isso Ele nunca vai contar Mano, eu vou acabar com o Trevor Eu tô muito curioso Vai, Trevor, eu cortei, fala Tá, Trevor, qual Pokémon você tem? Ah, mano, não vem Pokémon pra mim Mano, eu não tenho nenhum lendário Vou falar todos os meus Pokémon... Não, eu não vou falar meus Pokémon, não Fala aí, fala aí Quase falei meus Pokémon aqui, mano, de graça Cara, cara, quase... Falou todos os Pokémon dele Fala aí, todos os Pokémon, fala, 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 fala Não vou Fala aí, fala aí, fala Não vou O Mimikyu, ele fica especial Ele viu, aprende, sword dance Ah, tá Não aprende nem... Agora eu sei que não aprende nem uma vez, sword dance Ele é especial, entendeu? Toda vez que eu fiz, o Mimikyu foi trollagem, hein? Só, anota aí Ah, tá Pode desvalidar todos os pontos lá, mano É, meu Todos os vídeos que eu vi Os Mimikyu com sword dance De... De... De minigame, pode ser... O Sr. Kettos já botou lá, ô É o Sr. Kettos, mano Vai, por favor, por favor, por favor EBA! Entrou... Realmente Uh, Shiny! Olha os caras, mano Sr. Kettos, né, o Fih? Realmente eu tava meia hora nesse negócio aqui Sr. Kettos, né, o Fih? Sr. Kettos, né, o Fih? Esse aqui eu acho que tem Alguém já... O Sr. Kettos Aiii, mas não entra! A onda não pega, eu vou desistir Ah, mano Só falar, né? Ah, tô com medo, né? Posso pegar o Marcelo que eu gastei sem querer, né? Ah, isso aqui eu não vou pegar Se você falar Pokémon... Se você falar Pokémon... Se você falar, eu juro que eu deixo Ah, eu deixo Eu juro que eu deixo também Eu juro que eu deixo também Eu juro que eu deixo, mano Se você falar, ele deixa, eu juro Eu juro, eu juro Eu juro Melhor... Melhor, cara, eu juro, né, cara? Eu juro Sou o dono do vídeo, né, cara? Sou o dono do vídeo Meu vídeo, eu juro, beleza Eu juro, eu juro, eu juro Eu levei a bola, beleza? Eu juro, eu juro, eu juro Eu levei o vídeo, beleza? Eu levei o vídeo, beleza? Ah, eu quero muito, sabe? Entra! Entra! Mas é que meu Arboot tem o meu 29 Mano, faltou um pack E não veio um lendário pra mim ainda Você falou do que inicial, Chiquinho? É, eu vou do eu Ah, é fraco do inicial, então Ai, mas eu posso ser um pouco mais... Respeita meu Arboot Adamant A gente põe mais Ah, peraí Peraí, o quê? Posso ter um bilhão de keys aqui, peraí Não, só dois bilhão Posso ter três bilhões de keys aqui Vai entrar aqui agora, ó, então Não, tu não vai ser derrotado não, amiguinho Por que potatoes, o 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 Prima-rina! Aí, peguei! Não pegou. Pegou o que? Agora é... Fiscal de Pokémon agora. Aham! Mas é Pokémon da nossa, irmão. Aham! Aham! Nossa, quase gastei todas as minhas Ultra Balls, geralmente. Sério? Ah não, sai Creeper! Eu não consigo pegar um lendário, eu não tenho um lendário. Não sabia não. Nenhum. Que pena, né Xará? Ah, eu gostei da Master Balls aqui, não era lendário. Eu tenho um... Eu tenho... Um, dois, três, quatro lendários. QUATRO? Aham. Que? Olha esse cara, mano. Quatro lendários. Ó, Rufinho, qual que é? Tu fala lendário é porra. O que é na Tripa Claus, eu vim? Não sei! O que é na Tripa Claus, eu vim? Não sei, não manjo de Pokémon. Skill Link, Xará. Não sei! Tem Skill Link e habilidade. Não sei! Não vou falar, não fala, né Rufinho. Desolvi isso, né Rufinho. Qual que é na Tripa Claus, eu vim? Também acho que não. Eu acho que valendo ter uma ideia é só pra outra coisa. Cadê ele? Ah, mas a vida é cheia. Cadê tem o que? Ah, mano. Tá zoando, né mano? Ah, mano. Que? Que foi? Ah, eu vou perder, mano. O Pokémon que eu vou capturar que é um Tiranter, ele some. Mano. Realmente, gente. Eu acho que eu estou com super azar. Azar, né? Você? É que você não viu? Você com azar? Ah, mano. Nasceu um zumbi gigante aqui. O Trevo com azar é nova pra mim. É que você não viu as minhas looks, mano. Ah, mano. Esse Pokémon é bom, mas eu vou demorar 10 dias pra eu pegar ele. Pokémon que não é tão bom, né mano? Eu não dei Pokémon. Próximo dia a gente vai ganhar Master Ball de novo ou o fim? Vai, Trevinho. Mas você não. Ah, eu capturei na Ultra Ball. Nossa. O quê? E eu não. Nada. Ele tá muito feliz pra ele. É, eu acho que... Era uma coisa muito boa, tá ligado, mano? Não dá cry. Por favor, que tem especial isso aí, velho. Não dá cry. Não, mas eu espero que aquele Pokémon que eu gastei em Master Ball tenha especial, mano. Qual dos? Uhum. Ah não, Eu não tenho lendários, mano. Ele não. Eu também não tenho, eu não tenho. Shellgon, Trevor. Oi. Shellgon. Não vou falar. É o Shuko. É o Shuko. Ah tá acabei tudo minhas superbordadas. Não é o Shuko, tá não. É o Shuko. Não é. É o Shuko. É o Choco, é o Choco, é o Choco. Vai ser até tu falar que é, né? É o Choco, com certeza. Cara, gastou uma cebola no Choco, bona lá. Ah, mas o Trebo vai acabar, mano. Cara, gastou uma cebola no Choco. Que choco. Nossa, eu tô vendo um templo daqui, mano. Acho que é o meu. Eu tô vendo uma toquinha vermelha. Um joinha vermelho. Não, você dá um célebre, você quer um célebre? Mentira, que é um célebre. Tem, sim, tem. Mas eu não quero que é o Trevor. Ah, o Trevor gastou uma cebola no Choco, mano. Ele tá querendo que eu faça... Ele tá fazendo isso pra eu ter que falar pra eu saber qual que é o Pokémon, entendeu? Você quer um célebre? Ah, não vale, mano. Eu vou parar de falar com o Trevor, mano. O cara sabe todas as minhas coisas do mal, tá ligado? Acabou então, é um chat ninja, pode falar. Pode dar um Poké Kill, mano. Pode? Não. Pode. Já acabou mesmo, todas as minhas coisas. Eu vou upar agora. É um... Não vou, vou deixar lá no PC, lá guardado, lá no fundo, mano. É um... Cortei, calma aí. O cara, mano. É o cara. Cortei, fala aí. Ah, vou upar. Vem cá, cadê? Cadê? Tem um Pokémon aí pra upar? Cortei, fala aí. Eu tô acabando as minhas... Eu peguei um lendário hoje, gente. Enfim, vamos fazer uma batalhinha no final desse episódio. Vai, por favor, entra. Você queria pedir de novo, velho. É, não tem um lendário. Aí, vai ser esse mesmo. Acabou minhas looks. Acabou minhas looks. Eu não peguei um lendário. Eba, entrou. E eu também não, enfim. Estamos no mesmo barco. Beleza. Trevor, qual programa você capturou com essa primeira... Eu sou o primeiro Master Ball. Mano, é isso, galera, mano. Eu não peguei nenhum Pokémon lendário. Eu vou ver o que eu consigo fazer no próximo episódio, que a gente vai ganhar luck também. Vamos ver se eu pego algum lendário, porque, pelo amor, hoje foi... Meu Deus, eu posso chorar com esses Pokémon. Aí, meu, que você tava quase evoluindo. Não corta, não corta. Fica quase evoluindo. Tchau. Tchau.